O Canuto, você já teve que se virar para sair de alguma situação, mas em alguma reportagem você se emocionou tanto a ponto de quase chorar? Várias, várias vezes. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu tinha esse choque imediato, que eu fazia futebol, depois fazia matérias especiais, mas não tinha feito essa coisa de estar todo dia presente no drama das pessoas. O meu grande desafio, quando vim para cá, era fazer de coisas pesadas, trágicas, difíceis, problemas, uma coisa mais leve, uma coisa mais palatável. Então, nas primeiras semanas, eu não ia para casa direto. Eu ia, eu terminava o material, eu ia para o cinema, eu ia para uma coisa, ia rodar, para poder desanuviar, para poder esquecer um pouco essa história, porque realmente você não consegue ficar à margem desse sentimento. Então, muitas vezes eu chorei, eu já encontrei uma família, até era de retirante do interior de Alagoas. Eu acho que você estava lá, quando foi feita uma campanha, inclusive os caras estavam debaixo de um ar, uma família inteira, garoto de toda ordem, todo tamanho, abandonado, você não tem aeira nem beira. E a gente foi, mostrou tudo isso e terminou conseguindo até dois caminhões de alimentos. Tanto assim, que eles voltaram para o interior de Alagoas, mas já voltaram com outra perspectiva. Isso também serviu para demonstrar o quanto o povo de São Paulo, o povo brasileiro, ele é solidário, ele participa, ele entende, é generoso, a palavra é essa, o povo é generoso. Muitas e muitas vezes, chorei muito, muito. Anuto, você está falando muito da nossa rotina de jornalista, de quem está na rua, de quem vai entrevistar, de quem vê os problemas. Agora, tem um outro lado que eu tenho ouvido muito, as pessoas falando assim, eu estou cansado do jornalismo, isso os telespectadores, o pessoal de casa, falam assim, eu estou cansado do jornalismo porque eu estou cansado de ver má notícia, vocês só dão má notícia. Jornalista só dá má notícia? Não. Eu acho que isso é verdade. Você ouve as pessoas, as pessoas falam isso. Eu estou cansado de só ter notícia ruim. Isso é verdade, isso atrapalha muito, especialmente que os nossos jornais são muito na hora da família estar toda reunida. Então, essa coisa repercute, inclusive, no seio, ao redor da própria mesa. Mas eu acho que o jornalismo tem coisas muito boas e tem grandes exemplos. O que eu acho é que o jornalismo nosso deveria dar mais destaque aos bons exemplos, às coisas boas? A gente é muito factuário, é muito crime, é muita roubalheira, o povo está cansado de ser roubado. A verdade é isso, isso é que me irrita. Nós temos um país banionário, rico. Uma vez essa me fez, recentemente, pensar, foi quando eu estava em Buenos Aires, isso, essa da rivalidade que tem, o cara disse assim, mas vem cá, o que é que falta ao Brasil? Aí você para e pensa, o Brasil é rico em minério, o Brasil tem muita água, o Brasil tem muito verde, o Brasil tem tudo, petróleo, o gás, tudo que o mundo, que Deus poderia abençoar, está aqui. E nós não temos nada, porque a desigualdade é muito grande, as injustiças sociais, essa roubalheira desenfreada, quer dizer, o que está nos faltando, na verdade, é vergonha, é escolher bem, é quem foi escolhido também, com a responder a expectativa do povo, que aposta no Brasil novo e que acredita que isso pode acontecer e que está carente disso acontecer. É, na verdade, é o que o povo brasileiro é, né? É isso. Porque nenhum político representa um povo sem ser parte desse povo. Então, essa é você. Eita, meu Deus do céu, mais feio é impossível. A outra estava trabalhando aí, que rádio que era? Isso foi massa, eu vou explicar, eu tenho uma explicação. Essa aí, eu acho que eu estava num congresso de jornalistas esportivos. É que eu fui muito cedo, eu comecei com 16 anos, eu acho que com 17, 18, eu já era editor de página, quer dizer, eu cuidava de setores de jornal, onde tinha meio de 30, 40 anos. Eu era, vamos dizer assim... Ah, que foto linda com o Pelé. Com o Pelé, foi ótimo essa. Essa, Pelé. Pelé, aliás, tem uma história muito interessante com o Pelé. Conta. Quando o Pelé foi inaugurar, primeiro eu fui nato, quando eu vi o Pelé jogar várias vezes, né? Eu fiz a seleção brasileira de 69, quer dizer, eu era menino, mas já fazia isso, com o grande jornalista, eu estou dizendo. E como era diferente daquela época para hoje, né? Hoje você vai falar com qualquer jogador que está começando, você tem que falar com o assessor, com o agente, com o empresário, com o responsável pela comunicação do clube. Nessa época, 69, 70, essa seleção maravilhosa, terminava o treino, a gente tem que conversar com o jogador no gramado mesmo. Como é que foi isso, aquilo outro? E Pelé foi inaugurar o estádio que, em Alagoas, tem o nome do estádio, o Rei Pelé. Quando o Pelé chega no avião, lá estou eu, para entrevistá-lo. Pelé desceu, sou eu, entrevistando ele no percurso. Ele chegou no hotel, eu entrevisto. Ele foi inaugurar um banco, que ele era o grande propaganda, eu estava lá. Ele chegou no estádio do Rei Pelé, já no outro dia, para inaugurar, eu estava. No vestiário, eu estava. Ele entrou em campo, eu estava. No final, ele tem que sair, porque ele tem um compromisso aqui. Eu acho que é do Rio de Janeiro, de um avião, já estava esperando por ele. Eu vou entrar no vestiário e falo assim, ô menino, me diga uma coisa, o que é que você ainda tem para me perguntar? E aí E aí Aplausos